Fala aí, Eljortano, fala aí, Eljortana. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Gladstone, professor aqui do LJ Aulas, né? Estou aqui hoje pra falar um pouco com você sobre física, né? Física aonde? Física, voltar aqui, ó, física, né? No curso Bombeiros de Minas Gerais, né? Tanto pro CFO quanto pro... quanto não, né? Quanto, quanto pro soldado. Hoje eu vou falar, Eljortano, sobre o quê aí, ó? Sobre circuitos elétricos, né? Nossa primeira aula aí sobre circuitos elétricos. Eljortano, por que eu escolhi circuitos elétricos? Porque se você pegar todas as provas do Bombeiro aí que você conseguir, você vai ver que em todas caiu uma questão de circuito elétrico. Então, é uma coisa que se você souber, você acerta pelo menos uma questão lá em física, né? Hoje eu trouxe uma aula mais tranquila, eu vou tentar fazer outra aula pra vocês aí sobre uma parte um pouco mais aprofundada dos circuitos elétricos. Mas, com a aula que eu vou dar aqui hoje, se você pegar essa aula, refazer os exercícios, conseguir fazer entendendo, você vai conseguir mandar bem lá na hora da prova, né? Uma coisa, Eljortano, o erro de muita gente é me ver... vai ver eu fazendo a questão e falar isso aí eu já sei e não tenta fazer. Ou então tenta fazer decorando o que eu fiz sem saber o porquê do que ele tá fazendo aquilo ali. Aí você já sabe o que acontece, né? Eljortano, então, bora lá. Ó, primeira coisa aí, se inscreve no nosso canal, né? Dá aquele like aí, dá aquele like no vídeo, inscreve no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, LJ Aulas Online, pra que sempre você vai, sempre que alguma coisa acontecer no mundo dos concursos, alguma aula nova sair aí, a gente vai estar avisando lá pra vocês. E se alguém quiser encher meu saco lá no Instagram, pode ir lá também, Thiago Ladstone, só procurar lá que vocês me acham lá, beleza? Beleza? Ó, o link do material dessa aula está aí na descrição do vídeo, né? Você vai na descrição do vídeo, tem um link lá, você pode ir lá e baixar o material. Lembrando também que na descrição do vídeo tem um link do nosso grupo do Telegram, aonde tem lá centenas de alunos, você pode ficar trocando ideia com eles lá, eles mandam um tanto de questão, discute lá, é um lugar bacana, né? Pra você que tá querendo aí ser aprovado aí nesse concurso. E também tem o nosso curso lá também, se você quiser conhecer o nosso curso, tem 15 dias aí de acesso, você pode pedir o seu dia de volta a qualquer momento, né? Beleza, vambora lá começar aí a brincadeira, LJ Aulas Online. Vambora ser bem direto assim, porque eu quero mostrar pra vocês hoje, de uma forma bem rápida, resolver essas questões rápido, pra vocês verem que é fácil isso aqui. Muita gente acha um bicho de 30, não é 7, não é 30 cabeças, só que não é assim, é bem tranquilo essa matéria de elétrica, você só tem que saber duas fórmulas e o resto aí já era, né? Ó, bora lá. Eu vou ler primeiro, depois eu montei uns slides pra ficar bem mais didático aí, que vocês vão entender melhor o que que a questão fala. Ó, os resistores elétricos podem atuar como divisores de corrente ou de tensão, dependendo da forma como estão associados. Na associação mostrada a seguir, a resistência equivalente entre os pontos A e B vale. Ó, Jortano, seria muito bom você souber tudo que o cara tá falando. Tudo, você falando, ó, o que que é divisor de tensão, divisor de corrente, tarará, 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 tarará. Só que você tem que ser um pouco direto, porque às vezes quando a gente pensa muito, a gente pensa, 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 e acaba não tomando a ação que tem que ser tomada, né? Porque pensou demais. Se você vir aqui no final, ó, ele fala assim, ó, a resistência equivalente, né, resistência equivalente, entre os pontos A e B vale. Ó, quem estuda elétrica, a primeira coisa que vê lá é o que que é resistência, eu vou mostrar pra vocês aqui, mas o que que é resistência equivalente, né? Aí você já sabe que tem duas formas, resistência em série e paralelo, você faz a formulazinha que tem lá, você descobre o que que é resistência equivalente. Aí tudo que ele falou antes aí foi pro cara tremer na base e pular a questão. Só que na verdade a questão é bem tranquila. Ó, tem as alternativas aqui, né, depois a gente volta nelas aí, mas bora lá. Nesse momento, Alívio Ortano, que o cara vê isso aí, o que que o cara faz? O cara é endóida, né, ele sai correndo, fica louco e não faz nada, né? Só que vambora parar e olhar um pouco pra isso aí. O que que você tem que fazer? Você tem que começar, ó, você tem aqui o ponto A e você tem aqui o ponto B, né? Aí você chama, cada ponto que tem aqui você numera, você põe, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Agora, Alívio Ortano, você vai caminhando, você vai caminhar do 1 até o 4, né? Tem duas formas de você fazer isso, você pode vir por aqui, você vai direto do 1 até o 4, ou você pode fazer o quê? Dessa segunda forma. Alívio Ortano, o que que acontece aí? Você tem duas formas de fazer, né, eu vou colocar aqui, ó, a fórmula, a forma 1, né, romano e a fórmula é a forma 2. Você tem que redesenhar esse conjunto de resistor na linha que você foi seguindo, você vai desenhar na linha 1 e depois na linha 2. Como assim? Ó, aqui, Alívio Ortano, o que que acontece? Eu vou fazer o primeiro segmento, né, deixa eu voltar aqui, ó, eu vou seguindo primeiro a linha 2 aqui, ó, o 2 passou por quem? Passou por 10, depois passou por 15, depois passou pelo 55 e chegou lá no B. Aí eu vou desenhar aqui pra vocês, você vai fazer aqui, ó, faço um resistor, faço outro resistor, faço outro resistor, aí eu vou desenhar aqui, ó, aqui é o ponto A, aqui é o número 1, né, igual tá no desenho aqui, né, número 1. Agora, eu tenho um resistor de 10, 10 ohms, depois eu tenho o número 2, depois eu tenho um resistor de 15 ohms, né, depois eu explico pra você que é esse trem de ohms aí. Calma, calma, respira. Depois eu tenho o ponto 3, depois eu tenho o de 55 ohms, e por último eu tenho o ponto 4 que tá aqui, e aqui é o ponto B. Tranquilo, ó, o que que acontece agora, Alívio Ortano? Agora eu vou fazer o segundo caminho, né, como é que é o segundo caminho aí? É o caminho 1, que eu saí do 1 e fui até o número 4 aqui, né, um 1 normal e um romano, um romano é o caminho e um normal é os pontos, né, pra ficar melhor a gente entender aí, porque já tem letra, tem número, não tem mais nada pra ter aí não. Beleza, aí eu vou do 1 até o 4, né, aí o que que acontece? 1 até o 4, bora eu voltar aqui, ó, peraí que eu tô apanhando aqui, Alívio Ortano, ó, eu vou do 1, aí eu encontro um resistor e chego lá no 4. O resistor é qual? É esse aqui de 20. Beleza. Alívio Ortano, o que que nós temos aí? Tá feio pra caralho, mas eu fui lá e agilizei a vida sua. O que que a gente tem aqui? Olha lá, ó, ele sai do A e tem 10, 15, 55, olha lá, ó, 10, 15, 10, 15, 55. Aí, o outro caminho é o quê? É esse daqui, né, que ele sai do 1 e vai até o 4, aí você tem quem? Você tem só o resistor de 20, né, deixa eu passar aqui. Beleza. Alívio Ortano, por que que eu fiz esse desenho, essa coisa toda aí, já vem com a resposta. Por quê? Pra ficar melhor de você entender o que que aconteceu, né? Quando o cara pegou esse resistor aqui de baixo e fez isso tudo aqui com ele, foi simplesmente pra mostrar isso aqui pra você, ó. Ele fudeu tudo ali pra você achar que é um trem de outro mundo, mas na verdade não é um trem de outro mundo, né? Ó, quando, Alívio Ortano, você tem dois tipos de resistor. Deixa eu ver se eu tenho um, deixa eu ver como é que eu tenho aqui. Então eu vou ter que falar aqui mesmo. Deixa eu ver se abre uma folha em branco aqui pra mim. Peraí, Alívio Ortano. Tela, tela em branco. Ó, você tem dois tipos, você tem resistor em paralelo e você tem resistor em série. Como assim? Ó, resistor em série, Alívio Ortano, é quando um resistor tá colado atrás do outro, né? De jeito aqui, ó. Tá um colado atrás do outro. Resistor em paralelo é quando eles estão de jeito aqui, ó. Você vai ver de jeito assim no desenho. Você tá aqui e você tem aqui, né? Isso aqui é série e esse daqui é paralelo. Você tem que lembrar o quê? Que a casa nossa é resistor em paralelo e a árvore de Natal, né? É resistor em série. Como assim? Na casa da gente, se queimar uma lâmpada... Ô, desligou aqui, foi mal aí. Na casa da gente, se queimar uma lâmpada, né? A lâmpada é um resistor. O que que acontece? Nada. Tudo continua funcionando. Na árvore de Natal, se queimar uma das luzinhas de Natal, o que que acontece? Para tudo, né? Então, Alijortano, primeira coisa. Série, tá um resistor colado atrás do outro, em paralelo não. Em paralelo tá igual esse desenho aí, ó. Tá? É como se todos os resistores fossem independentes um do outro. Se eu tirar um, não afeta o outro, né? Outra coisa que você tem que ter em mente aí, nessa brincadeira toda aqui, Alijortano, é o seguinte. É o seguinte. Ó. Resistor em paralelo. O que que acontece? A corrente é diferente em cada resistor, né? Se o resistor não for diferente. Mas, em resumo, você não confundir sua cabeça, né? Ó. Paralelo. Corrente é diferente e o V, que chama tensão, é igual, né? Quando a gente for fazer conta aí, vocês vão entender o que que é I e o que é V, melhor. Mas só precisa anotar aí. Resistor em série, o que que acontece? A corrente é a mesma em todo mundo e o V é diferente em cada um. Alijortano, de início, de assunto, você só tem que saber isso aí. Porque a gente tá iniciando aos poucos. Então, paralelo é sua casa, série é árvore de Natal. Resistor em paralelo, você tira um, não afeta. O V, que chama... A gente fala voltagem, mas é tensão, mas você pode falar voltagem também, né? Que um dia eu tava apresentando um trabalho na faculdade, a professora falou que não existe e isso tava no língua portuguesa. Mas todo mundo fala, né? Beleza. Ó lá, ó. Bora lá de novo. Paralelo, o I é diferente e o V é igual. V é tensão ou voltagem. Série, o I é igual e o V é diferente. Beleza, Alijortano? É isso aí que você tem que saber. Ó, quer dizer, é isso aí que você tem que saber inicialmente, né? Depois o bicho pega. O que que acontece agora, Alijortano? O que que acontece quando você tem resistores em série e em paralelo? Ó, bora começar em série. Série é isso aqui, ó. Tá um atrás do outro. Como é que você faz pra encontrar o resistor equivalente quando você tá em série? Você soma todo mundo. Soma todo mundo. Pega todo mundo e vai somando. Bora lá, ó. É... Fazer isso aqui que tá mais fácil. 55. Na verdade tá tudo fácil, né? 55 com 15. Eu trago um 5 pra cá, vira 60. Sobrou mais um 10, virou 70. Aí eu tenho 70 mais o 10 que ficou aqui. Aí quer dizer que um resistor que eu tiro todos esses aqui e posso colocar no lugar é quem? Opa, deu merda aqui. Apagou aqui. Se eu pegar tudo isso aqui e substituir por um resistor, é um resistor de quanto? De 80. Então, isso tudo aqui vira um resistor de 80. Alijortano? Vocês entenderam? Eu sei que você não entendeu, que você tá desesperado do outro lado, mas calma que você vai poder assistir essa aula de novo, voltar, fazer o que você quiser, baixar o material que tá na descrição do vídeo aí, né? Vambora lá agora pra segunda etapa da brincadeira. Eu já sei que tudo isso aqui pode ser substituído por 80. Aí eu vou passar aqui, o meu desenho vai ficar desse jeito. Por que, Alijortano? Bora voltar aqui, ó. Eu peguei todo mundo aqui e no lugar disso aqui eu fiz o quê? Escrevi um de 80. Vocês estão enxergando aqui o que eu fiz? Peguei a galera toda. Como tá em série, eu faço o quê? Você lembra? Série, C, soma. Série, C, soma. Série, C, soma. Beleza? Ó. Agora, Alijortano, o que que acontece aqui agora? Não tem mais um resistor atrás do outro, né? O que que acontece? Esses aqui, ó. A corrente vai vir no ponto A e ela vai fazer o quê? Uma parte vai vir pra cá e a outra parte vai vir pra cá. Nesse caso aqui, a corrente, ela vinha e ia passar igual em todo mundo. Você lembra que eu falei pra vocês que quando a corrente é igual, os resistores estão em série, corrente igual. Nesse caso aqui, Alijortano, o que que aconteceu? A corrente foi pra um lado de 80 e outro lado de 20. Ela se separou. Quando a corrente se separa, é que o que que acontece? Não vou falar aqui que quando ela se separa, quer dizer que elas são diferentes, porque se o resistor for igual, a corrente é igual. Só que pra ficar melhor de você entender esse exemplo aqui, depois você vai entender o que eu falei pra você. Mas, em regra, quando tá em paralelo, pensa que a corrente vai ser diferente. Tipo assim, vai uma corrente pra um e outra corrente pra outro, né? Entendeu? Aí, Alijortano, como foi uma corrente pra um lado, vou chamar corrente 1 e uma corrente 2 pra outro lado, né? As correntes é diferente. Provocar diferente em número. Uma chama número 1, a outra chama número 2. Pode ser que elas sejam iguais, mas elas não são iguais nesse caso. Elas só seriam iguais se os dois resistores fossem iguais. Só que foi uma pra um lado, outra pro outro. Quando isso acontece, significa que a nossa corrente é diferente. Então, você pensa, ó, o resistor tá em paralelo, né? Os resistores estão em paralelo. Quando o resistor tá em paralelo, Alijortano, quando você tem resistor em paralelo, o que que você faz? Você multiplica em cima e soma embaixo. Você fala assim, caralho, velho, que forma difícil. É, a primeira forma foi somar todo mundo, difícil pra caralho mesmo. E a segunda é o quê? Multiplica em cima e soma embaixo. Tava zoando o Cs aí. Mas isso aqui, Alijortano, infelizmente você tem que anotar isso aí, porque isso não cai, despenca, né? Então, você tem que anotar esse negócio aí. Multiplicar o quê? Você vai multiplicar os dois resistores. Isso aqui só vale pra quando é dois resistores. Quando tem dois resistores em paralelo, você faz essa fórmula aqui, ó. Aí você vai me perguntar, e quanto tem mais de dois? Quanto tem mais de dois? Tem três? Você faz dois primeiro, esses dois vai virar um, você faz outros dois, vai fazendo. Por quê? Pra você não ficar tendo que lembrar de mais fórmula do que você tem que lembrar, né? Já tem muita coisa pra você lembrar aí nessa prova. Ó, eu vou pegar o resistor 1, vou multiplicar pelo resistor 2 e vou fazer o resistor 1 mais o resistor 2, né? Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Ó, deixa eu apagar esse trem aqui. Vai ficar assim, ó. Resistor 1 é 80, vezes resistor 2 é 20. Aí você me fala, como é que você sabe quem que é 1 e quem que é o 2? Não tem... É multiplicar... Ljortano, A vezes A é a mesma coisa de B... Não, não, foi mal aí, ó. Bora voltar. Se eu multiplicar 20 por 80 e 80 por 20, dá a mesma coisa, entendeu? Como resistor, ele sempre é positivo, né? Ele sempre... É uma grandeza que sempre é positiva, né? E se eu pegar também 80 mais 20 e 20 mais 80, vai dar a mesma coisa. Então a ordem não influencia em nada aqui. Aí o outro eu faço quem? 80 mais 20. Aí, Ljortano, o que você faz aqui, velho? Você pega aqui, ó. Macete aí, né? 8 vezes 2 dá 16. Aí sobrou 2 zeros, você põe os 2 zeros aqui atrás. 80 mais 20 é 100. Você corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Significa o quê? Significa que é como se você tivesse o ponto A, uma resistência somente, e aqui o ponto B, e essa resistência valesse 18 ohms. Ohm é isso aqui, Ljortano. É a unidade da resistência. E aí? Respirou? Entendeu? Não entendeu? Eu sei que você não entendeu. Quem entendeu é que já estava na pegada aí. Quem ainda não entendeu é que está começando ainda. Volta um pouco, né? Ainda vou falar um pouco sobre isso em algumas questões aí. Mas é isso aí. Quer dizer que a resposta é 16 ohms. Aí aqui, ó. Letra B de bola. B de barão. 16 ohms. Beleza, Ljortano? Tranquilidade, né? Vamos embora para a próxima aí. Ó. O que acontece nessa outra aí? Essa outra fala assim, ó. É... Só mais uma coisa, Ljortano. Nós estamos aí há 16 minutos fazendo essa aula. Eu falei que ia ser rápido, né? Só que não foi rápido não. Por quê? Porque essa primeira questão, ela é uma questão que já embaralhou a cabeça de muita gente. Por isso eu tentei ser bem devagar. Para o quê? Para a pessoa entender o que está acontecendo ali. Beleza? Bora para a próxima aí. Ó. A próxima fala o seguinte. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, 9V, né? Em um resistor de 3, 3 ohms. Ó. Apago aqui de novo. 3 ohms. Podemos dizer que a corrente elétrica fluída pelo resistor e a potência dissipada são respectivamente. Ljortano respectivamente. Primeiro ele quer a corrente, que a gente chama de I, depois ele quer a potência, né? Ó. Diferença de potencial, Ljortano, é a mesma coisa de DDP, que é a mesma coisa de tensão. Que é a mesma coisa de voltagem, né? Você vai ouvir isso aí. E aqui você tem resistor, que é a quem? Que é a resistência. Resistor é a lâmpada, é o que foi. Bora lá. Eu já desenhei aqui. O que que acontece? Ljortano, você tem... Isso aqui é o esquema de um circuito simples, né? Você tem aqui o menos, o mais, a corrente, ela toma esse sentido aqui, a corrente I, né? Ó. Se você tiver só uma resistência, você não tem nada. Para você ter a corrente, você tem que ter a presença de quem? De uma tensão, né? Uma voltagem aí. Ljortano... Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Ó, Ljortano, só tem duas fórmulas que você tem que lembrar. A primeira é a da tensão. V é igual a RI. Lembra assim, Ljortano, quando você vê uma pessoa bem feia na rua, quem vê, ri. Você fala, não, que cara feio, tô rindo. Brincadeira, né? Você tá olhando pra mim e tá rindo de mim agora. Beleza, mas você coloca aqui, ó. I é quem? Bora voltar lá, né? I é a corrente, né? Chamada em ampere, que é a unidade. R é a resistência, que é em ohms. E V é a tensão ou voltagem, que é em V, né? Você tem que saber essas unidades aí, porque eles vão te ajudar muito lá no futuro. Né, Ljortano? Essa fórmula aqui. Ljortano, o que que acontece? Uma das coisas aí da questão, ela tá querendo saber quem? Tá querendo saber a corrente. Em ampere, né? Corrente. Ô, caramba. Corrente. É corrente de bicicleta, né? Corrente de energia. Ljortano, o que que você tem? Bora lá na física agora, como é que eu fazia as minhas questões. Ó, eu tenho o V, que é 9. Eu tenho o R, que é 3. E eu quero saber o valor do I, que é a corrente. Ljortano, isso aqui é da matemática, né? Toda equação, equação é um igual. Toda vez que você tem um igual, você tem uma equação. Pra você resolver a equação, você só pode ter uma incógnita. Então, no caso aqui, dessa equação minha aqui, que eu tenho aqui, ó, V igual a RI, né? V igual a RI. Ó, eu tenho o V? Tenho. Eu tenho o R? Tem também. Eu só quero saber quem? O I. Ou seja, eu só tenho uma incógnita, que é o I. Pra resolver, eu isolo o I. Aí eu vou achar o valor do I. Vamos lá isolar o I pra ver o que que dá. Ó, apagar aqui. Não quer apagar não, velho. Apagou. Ó, o que que acontece? O I tá multiplicando o R, você faz o quê? Passa o R pra lá o quê? Dividindo. Aí fica assim, ó, o I é quem? É V dividido por R. O V é quem? O V é 9 e o R é 3. 9 dividido por 3 é quem? É 3. 3 o quê? 3 ohms. Quer dizer, deixa eu ver se tem mais outro aqui. Não tem não, tem que resolver aqui mesmo. Quer dizer que a minha corrente já é quanto? A corrente é 3 ohms, não. 3 ampere, né? Foi mal aí. A minha corrente I é 3 ampere. Beleza. Agora, Ljortano, o que que a questão tá perguntando aí também? Bora voltar lá, né? Ela tá perguntando também qual que é a potência. Qual que é a potência. Bora lá. Opa, não era eu não. Ó, Ljortano, a primeira fórmula você já decorou aí já, né? Bonitinha aí. Bora apagar aqui, pá. Ó, a outra fórmula que você tem é a seguinte, gente. P é igual a VI. P, VI. P, VI. Duas fórmulas. V é igual a RI. E a segunda fórmula é P é igual a VI, né? Tem várias fórmulas, vários jeitos de aplicar essas fórmulas aí, mas nós temos que começar bem devagar pra vocês entenderem o que que tá rolando aí. Ó, Ljortano, do mesmo jeito. Ó, eu tenho uma igualdade, então eu tenho uma equação, né? Pra resolver essa equação, eu só posso ter uma incógnita. No caso, a minha incógnita é quem? É a potência. Potência em watts, que é a mesma coisa de joule por segundo. Por que que você tá falando isso, professor? Vai me deixar louco. Física deixa todo mundo louco mesmo, faz parte. Ó, Ljortano, bora lá então. Apaga essa brincadeira toda aqui, né? Pá, 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 pá. Tá? Ó, eu tenho aí que P é igual a VI. Quer dizer que pra mim descobrir a resposta, eu preciso do I e eu preciso do V. Eu sei que o V é 9 e eu sei que o I que nós acabamos de achar é 3. Então, a potência é quem? 9 vezes 3, que é igual a quem? 27. 27 o quê? 27 watts. Então, a resposta nossa, como ele queria lá, respectivamente, primeiro ele pediu a corrente, é 3. Tem só essa resposta aqui, você já matava. 3 e 27 watts. Letra C. Ljortano, entendeu? Essa questão aí, a gente já vai... Primeiro eu mostrei pra vocês o que é série paralelo de uma forma bem mais direta, né? Sem entrar em muito detalhe. Agora, nós vimos a forma principal, que é V igual a RI. Que é em VI e a da potência, que é P é igual a VI. Beleza? Bora continuar aí a nossa brincadeira, né? Porque física é uma brincadeira pra mim, Ljortano. C também tem que ser. Então, tem que estudar muito aí. Ó, bora pra próxima questão. Próxima questão, eu falo o seguinte. No circuito apresentado na figura, onde V é igual a 12 volts, R1 é igual a 5 ohms, R2 é 2 ohms, R3 é 2 ohms também. Podemos dizer que a corrente medida pelo amperímetro, amperímetro A, colocada no circuito E. Ljortano, amperímetro é um dispositivo que você coloca ele em série com o circuito pra ver qual que é a corrente. Em amperímetro, coloca em série com o circuito pra ver qual que é a corrente. Aí eu não vou ficar aqui entrando em muito detalhe que você, porque você ainda tá aprendendo agora o que que é série, o que que é em série. Você só coloca aí, ó, amperímetro, você põe série lá com o circuito pra descobrir qual que é a corrente que passa ali. Beleza? Depois você vai, uma hora aí, você vai entender pra que que é isso aí. Não sei se é nessa aula ou se vai ser na próxima aula. Ó, Ljortano, o que que acontece? Pra mim, ó, vai sair uma corrente aqui, uma parte dela vai descer aqui, a outra parte vai descer aqui, depois ela vai se encontrar e vai passar aqui. Certo? O que que acontece, Ljortano? O que que pra mim descobrir, eu tenho que usar qual fórmula? V é igual a RI. Só que pra mim, ó, o R, o V eu tenho que tá aqui, né, que é a tensão no circuito. O I é o que eu quero achar e o R, Ljortano, o R, o R dessa fórmula sempre tem que ser o resistor equivalente de tudo. Você tem que ter um resistor só no circuito, ou seja, você tem que fazer aquela história toda que nós fizemos na primeira questão pra achar qual que é o resistor que equivale àquilo tudo. Aí, Ljortano, o que que acontece? Ó, primeira coisa que você tem que fazer aí, né, primeira coisa aí. Aqui a corrente tá vindo aqui bonitinha, chega aqui e ela divide em duas. Quando ela divide em duas, você sabe que é o quê? Paralelo. Esses resistores aqui estão em paralelo. Pra mim, transformar eles em um resistor só, eu tenho que fazer o quê? Porque multiplica embaixo, né, quer dizer, multiplica em cima e soma embaixo. Igual eu mostrei pra vocês naquela questão lá. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui. Deixei não, vou ter que fazer aqui mesmo, né. Ó lá, não deixei o espaço não. Beleza, o que que acontece aqui, ó, se bem que eu deixei sim. Deixa eu ver como é que tá o próximo aqui. Ué. Ué, Ljortano, nem quer passar não. Ah tá. Ó, o que que acontece? Bora lá. Ó, esses dois resistores aqui, Ljortano, eu vou fazer eles virarem um resistor só. Eles estão em paralelo, aí eu vou multiplicar em cima e somar embaixo. Ó, os dois resistores, Ljortano, são iguais. Aí o que que eu vou fazer? Resistor 1 vezes o resistor 2, que é a multiplicação dividido por resistor 1 mais resistor 2. Que é 2 vezes 2 mais 2 embaixo, né. Fica 4 dividido por 4, né. 4 dividido por 4, Ljortano, é quanto? É 1, né. Quer dizer que o meu resistor equivalente que vai vir pra cá é quanto? É 1. Aí, você vai falar, você falou de jeito e do outro lado, nossa, esses aí de 2 e 2 é fácil demais. Só que podia ser 1 milhão e 1 milhão, então 1 trilhão e 1 trilhão, qualquer número. Eu coloquei os mais simples pra você entender, depois é só aplicar a conta. E, outro macete aqui, Ljortano, que a gente viu. Quando você tem dois resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente sempre é quem? A metade de um dos resistores. A metade, então, dois resistores de 2 ohms. O resistor equivalente desses dois é quem? A metade que dá quem? Um resistor de 1 ohm. Aí, Ljortano, sobrou um resistor de 5 aqui, né. A minha corrente agora vai passar aqui e vai passar aqui, ou seja, ela não se partiu mais. A mesma corrente tá passando aonde? No circuito inteiro. Quer dizer que eles estão em quê? Em série. Quando tá em série, S de quê? De soma. Você vai somar eles aqui. Então, vai dar 5 mais 1 é quanto? 6. Então, meu resistor equivalente é quanto? De 6. Agora, o que eu faço? V é igual a R I. O V é 12. O R é 6 vezes o I. Como eu quero achar o I, eu vou isolar. Então, eu passo o 6 lá pro outro lado. Meu I ficou quem? Ficou 12 dividido por 6. Que dá quem? Que dá 2 o quê? 2 ampere. Quer dizer que a minha resposta aí é quanto, Ljortano? É letra B de novo aí, de barão, né. Só tá dando barão nesse aí, não tá aí, mas tá aí toda hora. Letra B de barão. Entenderam, Ljortano? O início é um pouco mais chato, que eu tenho que explicar um tanto de conceito pra vocês. Só que depois vai ficando mais fácil, mais tranquilo, né. Agora, Ljortano, nós estamos na número 3 aí, né. Eu coloquei 5 questões. Essa próxima questão, Ljortano, é uma questão muito interessante mesmo. Por quê? Porque o cara, do mesmo jeito que ia acontecer na questão 1, que ele viu aquele trem doido, ele ia desistir. Nessa daqui, ele desiste também. Olha a cara dela aí que você vê. Fala, puta que pariu. Tem um fio, tem um resistor. O que que acontece agora? Ljortano é o seguinte. Deixa eu pegar uma folha em branca aqui, que eu quero explicar um negócio pra vocês. Tela em branca. Ó. Presta muita atenção, Ljortano. O que eu vou falar pra vocês aqui agora, que é uma coisa muito interessante. Ó. Pensa assim, ó. O resistor é um cano. O resistor é um cano. A corrente é a água. A corrente é a água. Ljortano, eu tenho um cano dessa largura e um cano dessa largura. Né. Embora supor que você tenha dois canos aí, cada um de uma largura diferente. Beleza. Aí, eu tenho uma torneira. A torneira é igual pra todo mundo, né? Aí a torneira vai ser... Pera aí, Ljortano. Pera aí. A torneira vai ser não. A tensão vai ser a torneira. Quando você liga uma torneira, sai um tanto de água. Se é uma torneira igual a outra, vai sair o mesmo tanto de água. Só que, Ljortano, o que que eu quero mostrar pra você? Em qual cano vai passar mais água? O cano mais grosso ou o cano mais fino? Qual que vai passar? Bora supor que em um minuto. Qual cano passou mais água? O cano mais grosso ou o cano mais fino? Claro que é nesse cano mais grosso aqui que vai passar o quê? Vai passar mais, né? E aqui vai passar menos. Significa, Ljortano, o quê? Que o cano mais fino, que é esse cano aqui, o mais fino, ele tem uma resistência maior. E significa, Ljortano, que o cano mais grosso, ele tem uma resistência menor. Resistência a quê? A passagem de água, né? Quanto mais grosso o cano, mais água passa. Quanto mais fino, menos água passa. Ljortano? Beleza. Aí, falando isso aqui que eu falei pra vocês, deixa eu apagar esse trem aqui. Eu vou te mostrar, agora nós vamos, deixa eu tirar da minha cara aqui, né? Porque você está me zoando aí. Ó, eu tenho uma tensão, que é como se fosse a minha torneira, né? Aí eu tenho um resistor de 10 e eu tenho um resistor de, por exemplo, de 20, né? Ou seja, Ljortano, quanto maior o resistor, mais resistência a passagem de corrente. Quanto menor o resistor, menos resistência a passagem de corrente. Significa, Ljortano, que vai passar muito mais corrente aqui do que aqui, né? Só que quando eu falo isso aqui pra vocês, eu estou falando de quando os resistores estão em quê? Em paralelo. Por que em paralelo, Ljortano? Volta lá. Resistor em série sempre passa a mesma corrente. A corrente, ela só se divide quando o resistor está em quê? Está em paralelo. Então, Ljortano, agora pensa comigo. Eu sei que o de 10 passa mais corrente. Aqui está errado aqui, né? Aqui é menos, né? Aqui passa menos corrente. Agora, ao invés de 10, era 1. Ou seja, a corrente aqui vai ser muito maior agora. E se essa corrente aqui for 0,0001? Essa corrente aqui, Ljortano, vai ser muito, 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 muito maior. O que eu quero explicar pra vocês aqui, Ljortano? Uma resistência é um fio que tem uma certa dificuldade de passar corrente, né? É o quê? É a lâmpada lá da sua casa. Na hora que a corrente passa, ela acende. Por quê? Porque tem aquele ferrinho, aquele ferrinho, vai passando os elétrons, os elétrons, aquece o ferro e dá aquela luz lá. Agora, todo mundo já fez isso em casa, né? Toda pessoa aí que teve uma infância bacana aí já fez isso, pegou dois fios e ligou na tomada. Deu aquele pipoco. Pou! Por quê? Um fio, Ljortano, é um resistor com a resistência tendendo a zero. Quer dizer que não é zero, mas um valor 0,000000. Significa o quê? Como sua casa tá toda em paralelo, que eu falei pra vocês, que você pode queimar a lâmpada que não muda nada. Quando você coloca o fiozinho na tomada, toda a corrente que tá vindo lá do padrão, né? A tensão que tá no padrão. Na hora que ela vê aquele fio, todo mundo quer passar no fio. Por quê? Porque ele vai querer passar por onde tem menos resistência. Por isso que na hora que você coloca lá, dá aquele estouro. Porque passa uma corrente tão alta ali, que o disjuntor não aguenta segurar e desarma e o trem pipoca tudo. Entendeu ou não? Ó, eu vou dar outra... Isso aí chama curto-circuito, que é o que vai acontecer na questão. Eu vou dar outro exemplo aqui agora, só pra fechar, que foi com esses dois exemplos da água e esse outro que eu vou dar agora, que eu entendi essa história aí desses resistores. Quando eu estava lá, lá em meados de eu nem sei quem ano é mais. Ó, por exemplo, bora supor ali, Jortano, que você tem um carro lá, um carro bonito, né? Você tem seu carro lá, pá, não ficou parecendo um carro, bora supor que você quer um carro. Aí tem duas estradas, né? Tem a estrada fodida, que é a estrada de terra, toda avacalhada, e tem uma estrada que é um tapete lindo, tapete bonito, toda sinalizada, tarará, tem pedais de um em um metro, todo bonitona. Ele, Jortano, e bora supor que não precisa pagar o pedaço, então você vai falar, ah, eu prefiro passar pela de terra. Ó, você tem uma estrada de terra ruim pra caralho, você tem uma estrada boa, mas boa, boa, boa mesmo, que o seu pneu seu nem vai perder os cabelinhos. Por qual das duas estradas você vai querer passar? Pela estrada boa, por quê? Porque ela não oferece resistência nenhuma a você. É a mesma coisa a corrente. A corrente, quando você liga ela, quando você liga um circuito na tensão, a corrente já sabe aonde é o melhor lugar dela passar, então na hora ela já enxerga, eu não vou passar por onde tá ruim, eu vou passar pelo lado bom. Entendeu? É a mesma coisa, por quê? Porque a estrada ruim, ela oferece alta resistência pro seu carro, a resistência dela é alta. A estrada boa oferece resistência quase nenhuma, então você vai preferir passar pela estrada boa, só se o cara for muito ignorante pra ir pela ruim. Mas a corrente, ela não é ignorante, não, né? Ela é muito inteligente, então ela vai pelo lado melhor dela passar. Agora, Jortano, falando tudo isso que eu falei, que tomara que você consiga entender o que eu falei, vambora lá. Ó, os valores de I1, I2 e I3 no circuito a seguir são respectivamente. El Jortano, o que que acontece? Ó, corrente saiu daqui bonitinha e agora ela tem que ir pra I1, I2 e I3. Só que olha aqui, El Jortano, essa aqui é uma estrada que vale 3 ohms, essa daqui vale 6 ohms, ou seja, essa estrada aqui é fodida pra caralho. Aí, se bombear, você tem até que empurrar o carro nela. Essa daqui já não é tão ruim, mas também não é boa. Agora, essa daqui, El Jortano, é um tapete lindo, você não tem que fazer nada na estrada. Se bombear, o carro anda até sozinho. A nossa corrente aqui, ó, que eu vou chamar de I1 total, você acha que ela é B? Você acha que ela vai querer passar onde tem resistência? A resistência, ela é menor, ela vai... Não, ela é muito esperta, ela vai aonde não tem resistência nenhuma. Ou seja, El Jortano, ou seja, o que eu tô querendo falar pra você? Quando você tava lá na sua casa, brincando lá, sua mãe tava lá com a lâmpada ligada, seu pai tava lá com outra lâmpada ligada, só que você, muito esperto, foi lá e colocou um fio lá no meio da tomada. Toda corrente que vinha do padrão, você quer o padrão? O que aconteceu com ela? Ela passou no fio que você tava. Aí chama o curto circuito. Você encurta, aqui, ó, o cara aqui, ó, ele encurtou o circuito. Por quê? Porque esse circuito aqui não existe mais. A corrente não vai mais passar nele. Significa o quê, El Jortano? Significa que o circuito nosso, ele vai se resumir... Deixa eu apagar esse... Deixa eu ver se eu coloquei na... Aqui, ó, ele vai se... Eu vou... Anula esse, anula esse. Nosso circuito vai resumir o quê? Ele vai vir aqui bonitinho, passar aqui e voltar. Ou seja, essa corrente não existe nem essa, né? Ou seja, a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual a quanto? Que é igual a zero. E a corrente 3 é igual à corrente total aonde? No circuito, né, El Jortano? É igual à corrente total no circuito. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Em resumo, né, El Jortano? Em resumo, o que aconteceu? Virou isso aqui. Eu só tenho mais o quê? Essa resistência. Por quê? Como a corrente não passa nem aqui, nem aqui, então eu não vejo mais essa resistência nem essa. Só esse fio aqui, que é quem? Que é esse fio bonitinho aqui, ó. Aí, como é que eu... Eu sei também o quê, né? Que essa corrente aqui é a própria I3. Eu já sei que I1 e I2 valem zero e eu tenho que achar quem? I3, que é o que a questão quer. A questão quer que eu ache I1, I2 e I3. Ó. Bora lá. O que que acontece, El Jortano? Quem vê, ri. Quem vê, ri. Né? Quem vê, ri. A tensão eu tenho que é 12. Ela tá representada aqui pela voltagem, tensão, essa parada toda aí. A resistência tem que ser a resistência equivalente do circuito inteiro. Só pode ter uma. No caso, nós só temos uma que vale 10. Vezes I. Eu passo aqui pra cá, fica quem? Fica que I é igual a 12 dividido por 10. El Jortano, a divisão por 10, o que que você faz? Você tem a vírgula aqui, ó. Você corta o zero e anda uma casa, né? Você anda uma casa somente para a esquerda. Então, minha corrente é quem? É 1,2 ampere. Aí, El Jortano, ele tá querendo, ó, os valores da corrente e 1 e 2. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. Zero, 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 zero. Então, A, C e E não pode, né? A, C e E não pode. Sobrou quem? Sobrou A, B e A, D, né? Ó, A, B fala que é zero, zero, 1,2 e A, D, zero, zero, 1. Então, nossa resposta é quem? Letra B de Barão. Barão não tá aí, mas ele tá também, que tudo aí dá B de Barão. El Jortano, entenderam? Bora ver, ó. Quase 40 minutos, né? Mas eu falo pra vocês que foram, que essas questões, eles são questões muito, muito massa. Saiu lá do zero, agora você já sabe como é que calcula resistência. O que que é paralelo, o que que é série. Como é que calcula potência de uma forma bem simples, né? Não coloquei as difíceis, não, porque senão travava. Bora colocar na próxima aula. E agora a gente entendeu aí o que que é curto-circuito, né? Curto-circuito é uma coisa muito massa que tem que abrir a mente pra entender. Ó, bora lá. Agora, El Jortano, essa questão aqui é uma questão que ela parece muito... Todas aí parece com a prova de vocês, né? Essa aqui é uma questão que parece muito. Por quê? Porque as provas da Fundep, elas sempre gostam de colocar o problema na vida real, né? Elas sempre trazem o problema pra vida real, né? Que é essa questão que eu trouxe aqui, que é um... Talvez um resumo de tudo aí. E outra coisa, essa questão não tem conta. A Fundep, em física, ela não gosta muito de conta, não. Ela gosta mais de jogar a teoria lá e falar, ó, meu filhão, você não sabe teoria, então bye bye, né? Ó, três lâmpadas, L1, L2 e L3, são alimentadas por uma bateria de tensão ideal V, conforme mostrado na figura. As três lâmpadas estão acesas. Quando a chave S é fechada, o resultado esperado está indicado na opção. Ó, El Jortano, nesse formato aqui, ó, vai sair uma corrente aqui, passa aqui, uma parte vai vir pra cá, A outra parte vai fazer o quê? Vai vir pra cá e a outra parte vai vir pra cá. Essa daqui não vai vir nada pra cá ainda, por quê, El Jortano? Porque tá aberto. Quando tá aberto, quer dizer que não existe nada ainda, né? Dei um spoiler aí já. Mas beleza, o que vai acontecer inicialmente? Ó, inicialmente, uma parte vai vir pra cá e a outra parte vai vir pra cá. Por que que é isso aí, El Jortano? Porque as lâmpadas estão todas acesas, né? Então, obviamente, tem que passar corrente em todo mundo. Aí, El Jortano, o cara falou que essa chave aqui fechou. Quando essa chave aqui fecha, isso aqui vira um fio, né? Esse fio aqui, você lembra dele da onde? Lá no dia, você tava lá, totalmente lá, sem saber o que que ia acontecer no mundo, você pegou um fio e colocou na tomada, né? Aí você lembra a merda que deu, aí você lembra a merda que vai dar aqui. O que que acontece? Quando você coloca o fio aí, a corrente agora, ela consegue escolher onde que ela vai passar. Ó, aqui, El Jortano, não tem como a corrente não passar, porque ela tem que passar aqui. Só que na hora que ela chega aqui, ela vai desmembrar. Ela tem a opção de se desmembrar quando ela chega aqui, ó. Quando ela chega nesse ponto aqui que eu vou marcar aqui, ó. Ela desmembra, ela pode entrar em qualquer um desses pontos vermelhos. Normalmente, quando você não tem um fio aí sem resistência nenhuma, né? Ou perde zero, ela vai se dividir. Só que, no caso, que as questões mais gostam é esses aqui. Porque o cara fica sem saber o que que ele faz. O que que acontece, El Jortano? Vou passar o outro slide aqui que fica mais fácil de você entender. Ó, a corrente veio bonitinha aqui. Na hora que ela chega aqui, ó, ela tem... Ela pode passar ou aqui, aqui vai tá fechado porque fechou. Ou aqui, ou aqui. Aí, El Jortano, você é todo bonito lá. Você acha que ela vai passar por onde? Você tá com o seu carro, você acabou de comprar o carro. O pneu é zerado, você tem a estrada perfeita e a estrada fudida. Você vai passar por onde? Pela estrada perfeita, né, meu filho? Então, você criou um curto-circuito. Quer dizer que a... Quer dizer que esses dois resistores vão morrer. Né, morreu. Você vai ter corrente só aonde? Você vai ter corrente só passando aqui, ó. Então, o que que acontece, El Jortano? Na hora que eu fecho a chave, essa lâmpada 2 apaga, a 3 apaga e sobra só quem? Só a lâmpada 1, né? Aí, vambora ver se é aqui, ó. Já até esquematizei aqui, né? Na hora que você fechou aqui, ó. Corrente veio bonitinha, fechou. Claro que ela vai passar aqui. Foda-se o 2, foda-se o 3 também. Já era. Aí, fala aqui, ó. L2... L1, L2, L3 permanecem acesas? Não, não, não. L1 e L2 permanecem acesas? Só L1, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Só L1 que fica acesa. L1 permanece acesa, mas L2 e L3 se apagam. Letra C de caveira. L1 e L2 se apagam, mas 2 permanecem acesas. Errado. Só L1 fica acesa. As três lâmpadas se apagam. Também não. Então, ali, Jortani, é isso aí, né? Foi bom enquanto durou, mas infelizmente que acabou. Até a próxima aí. A partir de agora nós vamos colocar a questão aí de física, português, já tinha de biologia e química. Vai entrar Rodrigão aí também ajudando a resolver biologia e química com o Barão. E é isso aí. Qual é a coisa? Você chama a gente lá nas redes sociais e não esquece aí material no link do vídeo. Entra lá no nosso Google Telegram, dá aquele like. Faz aquela história toda que você já sabe aí, né? Do YouTube aí. Beleza, L1 e Jortani? Visão. Até a próxima. Valeu!